O projeto foi muito gratificante, já pela integração entre a Secretaria da Saúde e a Secretaria da Educação, trabalhando em conjunto para promover a educação dentro das escolas na área de saúde. Nós temos o envolvimento dos estudantes de medicina da Faculdade de Medicina da USP interagindo com o uso de computação gráfica 3D, produzida a partir do homem virtual e impressora 3D. E o aluno consegue aprender muito melhor o que nós chamamos de aprendizado vivencial. Lá em casa foi maravilhoso, porque a Kisa começou a levar informações que até eu não sabia como passar para ela, em relação a sífilis, HPV, inclusive elas estão na idade da vacina, ela é irmã dela. Aí ela tomou a primeira dose, agora vai tomar a segunda dose, já sabendo tudo a respeito da doença. Antes eu não sabia tanto a importância dos métodos contraceptivos. Já hoje eu vejo que além de prevenir a gravidez, eles podem prevenir as BSTs. E sem eles, a gente acaba prejudicando a nossa saúde. E jáowo Anna, que a gente headaches a morte. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL